Gente, esse jogo aqui é basicamente um arsenal pra PC fraco, gente, sério, vocês vão ver aqui, nesse vídeo aqui, por que eu tô falando isso, cara Então, já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, gente, porque se você não fizer isso, cara O homem do saco vai vir aí, cara, e vai jogar bala na sua cara, cara, aquelas balas assim de hortelã Nossa, cara, vocês já estão ligados, né? Então faz isso daí, porque senão você evita o homem do saco jogar bala de hortelã na sua cara Mas vambora! Gente, é basicamente um arsenal muito doido, cara, só que pra PC fraco, ó Se você só ver, liso, tá rodando liso, cara, tá rodando liso aqui na transição Vai rodar liso também no seu computador, provavelmente, cara, é uma alternativa genial Então, cara, outro motivo pra você se inscrever aqui nesse canal, porque eu sempre trago aqui, cara Basicamente, esse jogo aqui é a melhor cópia do arsenal, tá? Eu sempre trago as piores cópias, as melhores cópias Também trago dica, tutorial aqui pro nosso queridíssimo Roblox Então, cara, não vai perder, tá bom, amigão? Não vai perder É isso, cara, esse jogo aqui é muito top É basicamente um arsenal pra PC fraco Ele é muito incrível mesmo, cara, vocês vão curtir bastante E ele não é difícil, cara, ele não é difícil Tem muito jogo que tenta copiar o arsenal, mas é muito difícil, cara Até porque o arsenal, ele é um jogo que também não é muito difícil, né? Você só precisa saber controlar o spray das armas O que também é só arrastar o mouse e eu bolso o dedinho pra baixo Se tu estiver jogando no mobile Só que é um jogo aqui, rapazela, que não tem dificuldade alguma, cara Você só pega aqui, ó Você só coloca a mira na cara da pessoa e dá bala, mano É basicamente um joguinho top mesmo aqui Ah, mas ele não é tão bonito quanto o arsenal Mas esse é o objetivo, rapazela Ser um jogo de FPS pra baixo FPS, cara Pra quem tem baixo desempenho, tá? Quem tem baixo desempenho aqui Pode jogar esse arsenal aqui Porque você não vai ter problema algum, tá? Eu já tô com 7 kills, eu acabei de entrar no servidor Eu já tô com 7 kills, é porque o pai joga muito, né, rapazela Mas também é muito... Ê, pinadeira Ê, 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 pinadeira Mas pelo menos eu acabei de matar aqui, rapazela 8 kills pra conta O cara que matou mais tem 10, tá? Vamos ver aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ai, pinanão, pinanão, pinanão Boa Boa, rapaziada Tamo bem aqui, cara Tamo bem aqui Boa Opa, quase 10 kills Opa Não Deixamos ele com 29 de vida Tamo com 9 kills Falta 2 minutos ainda Então é isso, rapaz Opa, vou pegar todo mundo de costas, rapaziada Que incrível, rapaziada Que incrível Pegando todo mundo de costas Nossa, cara Que sensacional, hein Que sensacional Olha Olha Todo mundo de costas aqui Tão dando sopa Recarrega, recarrega, recarrega Tem que recarregar Calma aí, rapaziada Segura a onda Olha, olha Já tomou ali o primeiro tiro Já tomou ali o segundo Já tomou aqui o terceiro Calma aí, rapaziada Tem que recarregar agora Tem que recarregar Tem que recarregar Tamo com o franco atirador aqui Calmou, calmou, calmou Calmou Aqui Boa Já tomou um tiraço aqui Calmou Segura a onda Segura a onda Calma aí Sem scope Sem scope Calma aí Vai ter que puxar o scope agora Pra matar aquele ali Ô, 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 ô Calma, finaliza Finaliza ele Finaliza ele Nossa, finaliza Calma aí Calma aí Nossa, cara Conseguimos Pera aí Tamo com 15 kills Somos os líderes, rapaziada Somos os líderes aqui do time Calma aí Acabamos de entrar no servidor E a gente é líder, cara Opa, a gente tem que trocar essa arma, cara Essa arma aqui É muito fraca Ó, ó Demora demais, cara Pra atirar Calma aí Opa Calma aí Que cara ali tá bom, cara Aquele ali é bom Aquele ali joga muito Ele joga muito Opa, opa Opa Que que é isso, cara? Tá pulando com a faca aqui Bora lá Ó, ó, ó Toma Toma Essa meta boa, cara Vamos seguir aqui Já toma ali Já toma aqui 200 de HP Toma Tá acabando nossas balas A gente já vai ter que trocar de arma Aqui Tomou Vai lá Caiu aqui No scope Boa, rapaziada Agora a gente tem que trocar de arma Como é que a gente trocar de arma Aqui Ah, não Morri, cara Uma hora a gente tinha que cair, mano Uma hora a gente ia cair E não teve como Opa, falta um minuto E a gente tá com 18 kills, rapaziada Se a gente ficar em segundo aqui Já é sensacional, tá? Já é sensacional Essas 18 kills, cara Essas 18 kills aqui Calma aí Boa Levamos mais um É isso Vambora A gente tá com 19 kills Calma aí Vamos subir aqui direitinho na escada, né? Pra gente não se complicar Vamos lá Aqui Boa Nossa, calma aí Que tem muita gente aqui Vamos embora Vai, 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 vai Calma aí Faca, 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 faca Boa Foi na faca É isso Recarrega, 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 recarrega Opa, esse cara aqui joga muito Esse aqui joga muito Calma aí Opa, opa Ai, caraca Que arma ruim, cara Opa, 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 opa Vai, 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 vai Não deixa recargar, mano Estamos com 20 kills Nossa, a gente pode ganhar esse jogo aqui Rápido, 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 rápido A gente pode ficar em primeiro, gente Calma aí Opa Calma aí Vamos segurar a onda aqui Tá com 19 Vamos lá Calma, calma 9 segundos Opa, opa, opa Vai, 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 vai Mata ele Uh, matamos Mas tá com 21 O cara tá com 20 Acabou, 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 acabou Boa, cara Conseguimos Ficamos em Em, em, em Primeiro Ficamos em primeiro Como é isso aqui, ó 21 mais Ah, ficamos em primeiro, rapaziada Muito fácil Esse aqui é o arsenal pra PC fraco, gente Muito divertido mesmo Muito louco Eu sou level 2, cara A gente conseguiu um prêmio aqui A gente ficou em primeiro, cara É isso, ó Vamos ver aqui o que eu ganhei Acho que eu ganhei uma skinzinha, hein Vou ganhar uma skinzinha top Eu ganhei Ah, apareceu a votação bem na hora, ô Opa, ganhei aqui Uma skin top, rapaziada Eu ganhei uma caixinha de graça aqui Vamos, a gente só esquipar aqui, ó Esquipamos E é isso, gente Você pode até comprar faca E outras coisas, tá? Então, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Clique no gostei Deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal 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 Valeu, falou E fui Até mais E tchau